Eu levei um susto, eu até estava do lado do mestre e falei, mestre, eu acho que ele não colocou o Gustagol, porque o Gustagol vem de contusão, mas na verdade ele não colocou o Gustagol por opção tática mesmo. E eu até estranhei, mas eu acho que não dá para ficar sem o Gustagol, o Gustagol é decisivo para o Corinthians e eu acho que o Carilli tem que botar a mão na consciência e fazer uma autoanálise da situação e ver que eu estou certo, dizendo que ele tem que pôr o Gustagol desde o começo. O Gustagol hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, continua sendo, insisto nisso, e não pode ficar fora das finais, semifinais do Campeonato Paulista.